Alô meu parceiro Pedro Costa e compadre Louro Aquele abraço do Zé Obônio da Vila Crete E do Gil Sorriso do Forró Começou o programa que todo mundo gosta Tá na rádio Marconi com Bale Louro e Pedro Costa Começou o sábado a um, nossa música sertaneja Alegria do povão, pra ouvir é uma beleza Essa é a rádio web e o Alfredo está no ar Das 8 até as 10 pra você escutar Essa é a programação, eu tá aqui e você de lá Agitando o povão, Pedro Costa e comandar Essa é a programação, eu tá aqui e você de lá Agitando o povão, Pedro Costa e comandar Vai com Bale Louro! Eita, Pedro Costa, tem umas horas Seu avô e tá doçando lá na Vila Crete Ele não perde o programa Eita, coisa boa! Vamos lá! Começou o programa que todo mundo gosta Tá na rádio Marconi com Bale Louro e Pedro Costa Começou o sábado a um, nossa música sertaneja Alegria do povão, pra ouvir é uma beleza Essa é a rádio web e o Alfredo está no ar Das 8 até as 10 pra você escutar Essa é a programação, eu tá aqui e você de lá Agitando o povão, Pedro Costa e comandar Essa é a programação, eu tá aqui e você de lá Agitando o povão, Pedro Costa e comandar Começou o programa que todo mundo gosta Tá na rádio Marconi com Bale Louro e Pedro Costa Começou o programa que todo mundo gosta Tá na rádio Marconi com Bale Louro e Pedro Costa Eita, seus filhos, vai um abraçozinho, um dois pra todos ouvintes da rádio Marconi E ao treino, o web está no ar Com compadre Louro e Pedro Costa Um abraço pro Gil, sorriso, porró É, tamo junto, misturado Zero, onze, nove, oito, quatro, nove, um Meia, cinco, sete, um Tamo junto, misturado Vamo nóis Eita, Pedro Costa, aumenta o volume Eu tô ouvindo aqui Segura, compadre Louro Zé Antônio tá... Ô Zé Antônio Vem cá, Zé Antônio, vamos cantar mais Vem cá, Zé Antônio